Qual é a melhor forma de fazer os petiscos com maior tempo de validade? Bom, pra deixar os petiscos com um tempo maior de validade é você secar totalmente o petisquinho, né? Não deixar nenhuma umidade nele mesmo, viu? E você pode armazenar naqueles saquinhos herméticos mesmo aquele que tem... você sela mesmo, direitinho E também, outro modo de você aumentar a validade dos petiscos é colocando na geladeira também Agora, lembrando que os petiscos de proteína se você for deixar ele no meio massinho aí o ideal é você colocar dentro da geladeira Se você quiser ele bem sequinho pra durar um pouco mais tempo você também deve colocar na geladeira mas quando você deixa ele bem mais sequinho ele vai durar bem mais, tá bom? Ou se não, você pode embalar vácuo também não tem problema não Então, vamos lá! Então, vamos lá!